Domingo de fortes combates em toda a faixa de Gaza, incluindo no norte, uma região já completamente devastada. Continuam os protestos contra o antissemitismo na Europa. Este domingo foram organizadas marchas em Bruxelas e Berlim. Javier Milley assumiu a presidência da Argentina, Valódemir Zelensky e Viktor Orban assistiram à cerimónia e trocaram palavras. Neste domingo foram registados fortes combates em toda a faixa de Gaza, incluindo no norte, uma região já completamente devastada. O exército israelita avança com ofensiva depois dos Estados Unidos terem bloqueado a tentativa das Nações Unidas de cessar fogo e terem enviado mais munições para Israel. Segundo os residentes, os combates continuam intensos na cidade de Gaza e no campo de refugiados de Jabalia. Em muitos locais, os mortos e feridos são deixados nas ruas porque as ambulâncias não conseguem chegar às zonas controladas por atiradores e tanques israelitas. Também se registaram fortes combates na cidade de Raniunis, no sul da faixa de Gaza. Israel considera o Hamas responsável pelas mortes de civis, afirma que os militantes colocam as pessoas em perigo ao combaterem em bairros residenciais. Depois de Paris e Londres, Bruxelas recebeu uma marcha nacional e cívica contra o antissemitismo. Segundo os organizadores, o objetivo é mostrar à comunidade judaica que não está sozinha e lembrar aos políticos que o antissemitismo não é um tronfo eleitoral. Também neste domingo, milhares de pessoas, entre elas políticos, artistas e celebridades, apelaram à luta contra o antissemitismo nas ruas de Berlim. A marcha contou com o apoio do chanceler alemão. A propósito da iniciativa, Olaf Scholz disse que quantas mais vozes forem levantadas, mais a sociedade se mantém unida contra tudo o que põe em causa a coesão social. O início do evento, no palco principal, teve lugar uma oração conjunta de protestantes, católicos, muçulmanos e judeus. Javier Milei assumiu neste domingo a presidência da Argentina. Depois de ler o discurso da tomada de posse, seguiu para o Palácio Presidencial para se encontrar com personalidades internacionais, entre elas o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, o líder do partido espanhol Vox, Santiago Abascal, e o antigo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O presidente ucraniano também esteve em Buenos Aires para assistir à tomada de posse de Milei. Nas imagens transmitidas do Senado, vê-se Volodymyr Zelensky e Viktor Orban, aliado Putin, a trocarem palavras. O gabinete do presidente ucraniano ainda não fez comentários sobre esta conversa. Foi a primeira deslocação de Zelensky à América Latina, numa altura em que Kiev tenta obter o apoio dos países em desenvolvimento. O novo presidente da Argentina já se ofereceu para acolher uma cimeira entre a Ucrânia e os países da região. O governo francês implementou uma nova estratégia para lidar com a situação dos sem-abrigo em Paris. Desde a primavera passada, foram criados 10 abrigos temporários em cidades como Toulouse, Bordeaux e Estrasburgo, com o objetivo de deslocar os sem-abrigo das ruas da capital. Mais de 60 organizações enviaram uma carta ao Comité do Olimpíqueta, condenando esta estratégia de relocação como uma metade social de campo. Eles acreditam que o governo intende criar uma imagem polícia de a capital em citaça antes do Olimpíqueta do Olimpíqueta em Paris. Paulo Rosi, um dos dos professores do grupo de associações, explicou seu consenso. Você pode imaginar que, por exemplo, eu sou um demandante de asilo afgano, eu fui a dictadura dos talibãs, eu cheguei à Paris, mas um dia que vem um bus que vem no campamento e que me envolve. Se, malvamente, eu não estou no certo caso administrativo, eu vou me encontrar na região onde, possivelmente, há muito menos de assos para o médico, para o social, para o jurídico, e então eu vou voltar à Paris. Em fato, é uma política que já havia levado, mas os J.O. vieram acelerar isso porque há um impérativo de fazer o que eles chamam uma cidade própria. e o trabalho de harcèlement e de nettoyagem, são as palavras do ministro do interior. E então, nós sabemos que isso também se refere a populações que o Estado considera indesirável. Eu estou aqui, em o que foi, antes, o maior trânsito em Paris, conhecido como Unibeton, que foi desmantelada pela polícia no capítulo. Mais de 400 pessoas, principalmente do Tchad e do Súdano, foram evitadas desse lugar, que foi ocupado por três anos. A área é de ser parte da cidade de Olimpíada para os J.O. 2024, Paris. Encontraram-nos com um dos residentes desta zona ocupada. Outros locais para os sem abrigo na cidade também estão a sentir a pressão, uma vez que estão localizados em áreas designadas como locais dos Jogos Olímpicos. As pessoas que vivem na rua, e, principalmente, o público exilado, são chassados de mais e mais longe de Paris. Nós nos fazemos notar regularmente que as pessoas estão se réveilladas na noite e com as suas demandas de partir. Uma das nossas preocupações são as dificuldades que as pessoas vão encontrar durante os Jogos Olímpicos para poder se desplazarem e para poder aceder a certos lugares de repito. A Prefeitura de Paris garantiu à Euronews o empenho em tirar estes indivíduos da rua com ou sem Jogos Olímpicos. O objetivo é garantir um alojamento mais digno. Ao longo da costa leste de Inglaterra, as casas das pessoas estão a desaparecer por culpa da erosão costeira. A força implacável do mar tem galgado a falésia a um ritmo acelerado e alarmante. Um aumento das vagas de tempestades, intensificado por padrões climáticos cada vez mais adversos, tem desgastado as falésias ao longo da linha costeira. São metros de terra que são engolidos pelo mar. Agora as autoridades locais pretendem desmantelar as casas recém-abandonadas pelos habitantes desta localidade agredida pelo mar. Isso é sombores de caminho. E até muito mais recentemente, foi levado a uma rua que conectou com homens ao longo da leste. Mas agora essa rua é na leste. Esses homens são apenas metros longe do mesmo. Local pessoas dizem que o erosão é rapidamente. É a mudança climática. Isso é o que vai separar não só esta nação, mas muitos outros. E aqueles que estão capazes de sobreviver, serão aqueles que estão organizados para isso agora. Especialistas em erosão costeira têm alertado autoridades locais e governos para os desafios futuros. À medida que as alterações climáticas vão acelerando o fenómeno da erosão, esta será também a realidade de várias comunidades costeiras em toda a Europa. Os filhos de Narghez Mohamadi receberam este domingo o Prémio Nobel da Paz em nome da ativista iraniana que está detida numa prisão em Teherão. Mohamadi é conhecida por fazer campanha pelos direitos das mulheres e pela democracia no seu país e por lutar contra a pena de morte. O Prémio Nobel da Paz este ano reconhece as velhas mulheres no Irã e ao redor do mundo que lutam por direitos humanos básicos e por um fim à discriminação e contra a segregação de mulheres. O Ramadi tem 51 anos. Foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz pelas décadas de ativismo, apesar das numerosas tensões e ter passado anos atrás das grades. Este domingo começou uma nova greve de fome. A anatomia de uma queda de Justine Terrier levou a melhor nos Prémios do Cinema Europeu em Berlim, que desde 1988 premeiam anualmente o cinema que se faz na Europa. Depois da Palma de Ouro em Cannes, a anatomia de uma queda ganhou o melhor argumento, o melhor realizador e o melhor filme, para além do Prémio de Melhor Atriz para Sandra Uhler. O filme conta a história de uma mulher que tem de lidar com a morte suspeita do marido pela qual é acusada. Através da investigação e do julgamento que se segue, a vida do casal é dissecada. A realizadora Justine Terrier diz que de alguma forma deve o filme a Sandra Uhler. Um filme, obviamente, é um escenário, são planos, caméras, mas são, principalmente, 80% dos atores. Sandra, é verdade, foi uma surpresa, cada dia, de mim, mas também de toda a equipe, de constatar a ponto ela foi na generosidade, na implicação que eu realmente vi em um filme. E então, assim, eu lhe devo, obviamente, esse filme, de certa forma. Outros filmes em competição foram The Zone of Interest, de Jonathan Gleiser, Green Border, de Agnieszka Hollande, Lo Capitano, de Matteo Garonne, e Fallen Leaves, de Aki, Kaurismaki. A 36ª cérémonia dos European Film Awards a montré toda a riqueza, a diversidade e a pertinência dos cinemas europeus. Comunista, uma competição muito relevante e filmes que pegam em tempo real o pão da Europa e do mundo, filmes muito sensíveis e engajados, que nos permitem de melhor entender a humanidade e as muitas faixas. A Berlin, Frédéric Ponsard, para Euro News. A Berlin, Frédéric Ponsard A Berlin, Frédéric Ponsard A Berlin, Frédéric Ponsard A Berlin, Frédéric Ponsard A Berlin, Frédéric Ponsard